e salve salve galerinha do canal do rodrigão hoje estamos aqui para fazer um vídeo muito pedido pela galera estamos com astra esporte 2001 hoje aí na telinha de vocês e hoje galera o vídeo vai ser para falar um pouco do segredo do ronco desse carro que muita gente pediu naquele outro vídeo né então eu tô aqui para explicar um pouco para vocês o que esse carro tem que deixa aquele ronco dele tão grave assim e bonito bom vamos começar o principal né que acho que que dá o barulho da aceleração ali é o filtro esportivo da cayenne junto com o intake e com esse coletor de plástico por incrível que pareça esse coletor aqui é que faz uma boa parte do barulho galera pois eu vou mostrar pra vocês e aqui a cereja do bolo né que é esse escapamento dimensionado lembrando né galera esse escapamento dimensionado é algo muito irrelevante assim de se fazer tem que ser estudado tem que ser uma coisa planejada não é ir no mercado livre comprar um e colocar que muitas vezes pode acontecer você acabar perdendo potência do motor né então tem que ser uma coisa estudada calculada para poder desenvolver um coletor desses esse coletor que eu tô usando aqui galera ele é um coletor fabricado pela empresa se chama n surdinas que é de caixinhas do sul se eu não me engano não ganho nada para fazer propaganda deles mas aqui ó é que realmente o produto é de qualidade e vale a pena divulgar né galera e foi feito também um isolamento aqui com uma fita termo tape da metal horse que é excelente também não desbota não fica desfiando recomendo pra galera aí então galera o escapamento é o seguinte eu tenho 41 aqui aí ele sai no carro que tal astrão no brilho empurrado mas está brilhoso ele tem um abafador intermediário nomeio e no final aqui galera ele tem uma ponteira de inox da barenwald e fica muito bonita que o aspecto do carro olha só fica sensacional e o ronco também fica fica absurdo de lindo tá aí o astrão galera ó sensacional será que tá bonito então galera tá mais aí o vídeozinho para registro para vocês mesmo que pediram aí para mostrar o segredo do ronco do astrão é mais ou menos isso aí que eu pude dizer para vocês aqui de um jeito meio simples então em conjunto admissão de plástico do astro 2011 intake um filtro da cayenne escapamento dimensionado tá mais que excelente para o dia a dia galera claro que esse carro também tem um remap tem um comando melhor tem um preparamento no cabeçote dele foi preparado mas para quem quer começar e mexer no seu astro aí para ter um ronco melhor o rendimento melhor no motor deixar o motor respirar melhor fica a dica aí galera ó admissão de plástico filtros em esportivo escapamento indimensionado só que tenta comprar um coletorzinho da qualidade não vai comprar um coletor aqueles do mercado livre lá que muitas vezes eu vejo para vender que uma solta toda mal feita mal dimensionamento aqui dos dos dutos aqui do coletor aqui um tamanho às vezes exagerado que o motor não precisa de tanto porque isso aqui nada mais é para acelerar a saída dos gados né e assim acelerar mistura acelerar queima fazendo que o motor tem um pouco mais de rendimento se for feito da forma certa né se for feito da forma errada aí motor anda para trás e é isso aí galera agora vou dar um uma aceleradinha para você escutar o ronco do do possante aí fechou E aí E aí E aí E aí E aí